Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia falando agora de transporte coletivo, que está entre as principais reclamações que o Jornal do Meio Dia recebe dos nossos telespectadores. Os usuários da região metropolitana de Goiânia pedem ajuda, não suportam mais os atrasos, a superlotação e o estado de conservação dos ônibus, que quebram muito. O repórter Lucas Barbosa acompanhou essa rotina de quem passa diariamente pelos terminais. Ônibus socateados que quebram e deixam passageiros na mão, sejam em linhas convencionais ou no eixo Ayanguera. Os flagrantes de veículos quebrados são frequentes. Ônibus quebrado de novo, olha só nós descendo. Eu vou te falar, todo dia é isso. Você levanta quatro da manhã para pegar o ônibus e o ônibus quebra. Isso acontece para nós. Superlotação dentro e fora dos ônibus. O estado de conservação dos veículos impressiona. Neste daqui, a catraca chegou a quebrar. Do lado de fora, a espera é em pontos com a estrutura danificada, ou até mesmo assim, ao relento, sem qualquer proteção ao usuário. O assunto transporte coletivo está entre as reclamações mais recebidas no WhatsApp aqui da TV Serra Dourada. E foi por ele que chegou o pedido de ajuda da Angelita de Oliveira, moradora do residencial Jardins do Serrado 1. Ela pediu a nossa ajuda em relação a essas dificuldades. E agora, 3 horas e 25 minutos da madrugada, E eu te convido a acompanhar como está sendo essa lida diária dos usuários do transporte coletivo aqui na capital. Bora lá? Enquanto a maior parte da cidade ainda dorme, seguimos rumo à casa da Angelita, que já se prepara para mais um dia de trabalho. Agora são 4 horas e 43 minutos da madrugada. A gente chegou aqui na casa da Angelita. Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Vamos seguir? Vamos, vamos para a maratona do dia. Para garantir a pontualidade no trabalho, ela e essas outras pessoas saem antes das 5 horas da manhã. A caminhada juntos até o ponto de ônibus é uma forma de evitar assaltos. Se você pega agora, você não pega ainda, é roubado ainda por cima, né? Porque a segurança é zero. Olha, 4 horas e 53 minutos, o primeiro ônibus que atende aqui o residencial Jardins do Serrado chega. Já tem passageiros lá dentro. E junto com todas essas pessoas, vamos tentar embarcar também. A gente percebe aqui a pressa de todo mundo, segundo os passageiros, já está atrasado. E o dia já pode ficar comprometido, porque o ônibus demorou mais que o previsto. Durante a viagem, conheço a Maria Bethânia, mais uma que madruga para enfrentar o desafiante transporte público. Normalmente os ônibus atrasam, chega o nosso ônibus já está saindo. E questão de segundo, perder o ônibus, perde todos os outros. Eu pego 3, 4 ônibus por dia. O nosso dia a dia é isso aqui. E durante toda a viagem, mesmo sendo arriscado, muitas fazem isso aqui, ó, de forma estratégica, ficam na porta. Nesse momento a gente está chegando aqui no Terminal Vera Cruz, é a primeira troca de ônibus. A ideia é justamente fazer um desembarque e já sair correndo para evitar um atraso ainda maior. O próximo embarque é no Eixo Ayanguera. Começa a primeira correria e vamos acompanhar. A Angelita. A gente já percebe a Angelita lá na frente, correndo. E essa batalha aqui, que o usuário do transporte coletivo da Grande Goiânia, a plataforma já está lotada. Está lotada, você está vendo? Se não a gente chegar e olha como que pega. Não é uma lotação, é uma super lotação, que até a posição das pessoas aqui na plataforma é um risco. Porque vai enchendo, enchendo e quando o ônibus chega, na maioria das vezes nem é possível ver a distância entre a plataforma e o ônibus. Você já sofreu acidente aqui, Angelita? Um mês atrás eu caí entre o ônibus e a plataforma. Machuquei minha perna todinha, caí disso aqui aí, ó. Está vendo agora como que a gente entra? Agora a gente vai mais uma tentativa de embarcar e vamos junto. Santiago, também todo mundo prestar atenção entre a plataforma e o ônibus. Há um desnível grande e não dá para enxergar, vejam só. A presença da equipe de reportagem dentro do ônibus aguça a revolta dos usuários. Todo dia é sinferno, todo dia é sinferno. Isso aumenta a passagem, esses homens só estão bagaceiras. A onda, a paz, a gente só está limpo dos férmios, nem borracha, essas porcarinhas, tem mais. A Angelita desembarcou no terminal do Dergo e após uma hora e vinte minutos de viagem, chegou no trabalho e atrasada. Da hora que eu saí de lá para chegar aqui no serviço, já estou chegando, eu estou atrasada. Eu trabalho lá no Canedo. Esse ônibus aqui está tão, assim, está numa calamidade tão extrema, tão horrível. Quebra, a gente tem que ficar no sol quente, o outro hoje não para. Outra hora tem que entrar nesse confissional que é o pequenininho todo apertado. Aí eu não entendo, eu não estou entendendo até hoje por que eles falam que esse transporte público está bom. Mais um embarque, estou vindo lá de Trindade, qual a situação do transporte? Sai aqui do terminal da Bíblia e segue para o terminal do Senador Canedo. Sentado você não vai? Não vai não. O dia amanhece e a nossa viagem continua pela GO020 rumo a Senador Canedo, acompanhando o Leonardo, morador de Trindade. E depois de duas horas e pouco mais de 40 quilômetros rodados, o Leonardo chega no seu destino final. Para vir é duas horas, mas para voltar, eu saio daqui cinco horas, eu checo às sete e meia, oito horas da noite. À tarde é pior ainda o eixo. Então, senhor presidente da CMTC, quero fazer um convite, na humildade para o senhor. Vamos andar no transporte coletivo com nós, seis horas da tarde, cinco horas da manhã. Vamos dar uma voltinha? O senhor vai ver o que está bom no transporte. Presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, que gentilmente aceitou o nosso convite, o senhor foi desafiado para ir logo cedo acompanhar esse sofrimento dos usuários. E aí eu já quero começar com essa questão da superlotação, como resolver. Boa tarde, senhor. Obrigada pela presença. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Lucilio. Boa tarde, telespectadores. Eu acho que a solução é exatamente ofertar mais viagens. E é o que a gente tem feito. Sabemos que o transporte coletivo hoje é um desafio. Muito tempo que a gente precisava realmente dar um olhar para o transporte coletivo. E agora, tanto o governo do estado como a Prefeitura de Goiânia entender essa necessidade. Estamos trabalhando nisso. Então, nos últimos seis meses, nós incluímos aí, nesses horários de pico, mais de 1.500 viagens. Porque nós estamos voltando de uma pandemia. Então, nós precisamos adaptar o sistema a esse período. E agora, com a retomada, nós já incluímos mais de 1.500 viagens. Então, sabemos do desafio do horário do pico. O horário do pico não é só em Goiânia. É em toda a região metropolitana, em todo o país. Existe uma demanda maior. Então, a gente precisa realmente reduzir esse tempo para poder incluir mais viagens. Presidente, e parece que precisa também colocar mais ônibus para rodar. Porque de Nova Veneza, região metropolitana aqui de Goiânia, ao Garavelo, as reclamações são parecidas. Demora, principalmente nos feriados e finais de semana, pessoas que esperam até duas horas por um único ônibus. Por que não colocar mais ônibus nos finais de semana, nos feriados, e aumentar o número de ônibus no horário de pico? O que acontece hoje é porque nós acompanhamos a demanda desse serviço. Então, de acordo com o horário, com o dia da semana, nós temos demanda. E a demanda do final de semana, de um sábado ou de um domingo, é diferente de um dia útil. Então, sabemos dessas necessidades. Mas eles estão reclamando que, mesmo assim, está demorando demais. E duas horas, realmente, é inaceitável, né, presidente? Mas nós estamos fazendo as correções, né? É importante falar sobre isso. Hoje, o transporte público, existe um projeto para o transporte público. Nós nunca tivemos isso, né, da forma como nós estamos lançando agora. Desde o momento da nova legislação que foi criada, né, a Lei Complementar 169, a 171, que agora permite que a gente tenha, né, toda uma condição favorável para isso, com a participação dos entes federativos, governo do Estado, prefeitura de Goiânia, e demais prefeituras, nós estamos trabalhando para poder incrementar isso. Dentro do projeto, existe, né, a possibilidade de aquisição, né? Nós vamos adquirir novos ônibus. Nós vamos fazer um novo serviço. Nós estamos em... O bilhete único permite, agora, que eu possa fazer essa integração, não só dentro dos terminais, mas em qualquer ponto, né, de embarque ou desembarque da região metropolitana. Então, as ações são várias. Sabemos, né, do desafio do transporte público. Não é de hoje. Muito tempo que a gente precisa trabalhar com isso. Só que, agora, nós estamos dando esse olhar. Bilhete único, passe-difra trabalhador, foram os dois primeiros produtos. Nós estamos, agora, trabalhando com a revitalização do eixo Anguera, que também é necessário. Então, são várias ações que estão sendo trabalhadas para que a gente possa atender essas demandas. Problemas de demora no Santo Hilário, também ônibus da linha 031 do Garavelo. E tem mais bronca chegando agora direto do nosso telespectador. Gostaria de saber quanto a questão da distribuição dos ônibus, né? Para essa questão da organização, para poder melhorar, para poder dar um melhor conforto para os passageiros, né? Tem terminal que tem mais pessoas, né? Outros não. Então, assim, tinha que ter essa organização de fluxo, né? Para melhorar. E o presidente? Mas isso também é observado, né? Nós acompanhamos hoje a demanda, né? Nós temos fiscais, né? Que ficam nos terminais. E também temos a equipe de pesquisa, que trabalha com a área técnica. Então, todo esse movimento é observado. Quando eu falei que nós incluímos mais de 1.500 viagens no horário de pico, é exatamente isso. Observando toda essa demanda, todo esse trabalho que está sendo feito. Nós acabamos de retomar um exemplo, né? Ali em 1914, que atende o campus universitário. Acabamos de retomar todo o serviço do campus. Por quê? Porque a demanda está voltando, porque as aulas estão retomando. Então, todo o trabalho dentro do campus, né? Da UFG, foi todo ele retomado. Conforme nós trabalhámos já antes de 2019. Tem mais telespectador perguntando. Vamos lá. Antes de colocar essa questão do bilhete 1 em prática, se eles procurarem saber a opinião da gente, que somos a parte mais interessada, que antes deles colocarem em prática, eles teriam que saber da população o que a gente achava a respeito, se ia funcionar ou não. Isso foi exatamente para atender uma demanda da própria população. O que acontece hoje? As pessoas reclamavam que estavam integrando dentro do terminal. O bilhete único veio exatamente para isso, para tirar a pessoa de dentro do terminal. Ela agora, ela tem o bilhete único durante duas horas e meia. Vou repetir, durante duas horas e meia, ela paga apenas uma tarifa, R$ 4,30. Importante ressaltar também, essa tarifa, ela tem já três anos, e vai ficar mais de 2022 a R$ 4,30. Então, ela tem direito a duas horas e meia de viagem, podendo integrar até quatro ônibus. Então, nós já temos vários exemplos, nós estamos acompanhando isso dentro dos terminais, de pessoas que se beneficiaram com o bilhete único, porque agora eu posso descer em qualquer outro ponto de embarque, desembarque da região metropolitana e pegar um outro ônibus, sem pagar uma nova tarifa. Então, isso foi exatamente atendendo a pedidos da população, atendendo a pedidos dos nossos usuários, que precisavam fazer, às vezes, duas, três viagens, né, e pagavam por cada uma. Agora, não paga mais, paga apenas uma tarifa. Presidente, o senhor disse muito bem que fiscais estão observando o fluxo, e tem aqui várias e várias sugestões. Linha 042, vamos passar para a sua assessoria, eu acho que pode colaborar muito nesse projeto da CMTC. Ter gente reclamando mais de feriado e final de semana. E para encerrarmos, quando vão colocar cobertura nos pontos, e são muitos que estão nessa situação, o pessoal de baixo de sol forte e chuva no período da chuva. Nós temos realmente uma carência, né, de abrigos hoje nos pontos, né, de parada, nos pontos de embarque. Nós estamos com um projeto chamado Um Ponto de Esperança. Foi um projeto idealizado, né, com a CMTC, junto com a Prefeitura de Goiânia. Tivemos junto com o Diretor-Geral da Administração Penitenciária da DGAP, onde ele participou junto com a gente, e agora nós estamos conversando com a câmera também, para poder, a gente conseguir viabilizar esse projeto. A ideia é que esses abrigos sejam produzidos dentro do sistema prisional, fazendo um trabalho social de inclusão, né, então isso está sendo trabalhado para que a gente possa produzir 60 abrigos mês. Essa é a expectativa nossa, porque sabemos dessa necessidade e dessa carência. Então, são várias ações. Eu acho que é importante isso. E esse projeto, né, a gente sabe, não resolve da noite para o dia, não é de hoje para amanhã, é um projeto longo. Então, são várias ações em andamento, para que a gente possa realmente dar essa resposta, para que o nosso usuário tenha realmente essa qualidade percebida por ele. E o espaço continua aberto para essa conversa direta aqui, com os nossos telespectadores. Presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, muito obrigada pela presença. Luciano, Lucílio, eu que agradeço. E nós, na CMTC, nos colocamos sempre à disposição. Eu acho que essas respostas, esses esclarecimentos, são fundamentais. E a CMTC não irá, assim, fugir desse debate, dessa conversa pessoal com nossos usuários. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, obrigado, viu, presidente. Só reforçando aqui, esse é um assunto muito importante. Nós recebemos dezenas aqui de participações. Nós vamos continuar com esse assunto. Vamos repassar todas as participações para o presidente da CMTC. E, com certeza, vamos chamá-lo novamente para participar ao vivo, até que esses problemas sejam, no mínimo, minimizados. Mais uma vez, obrigado por participar em um 985-19-7000.